Olá, Conexão no Ar, Conexão Paulinho Navarro. Trinta anos fazendo história e agora aprendendo aqui dentro dessa rede social. Cada dia é uma novidade a gente se reinventando, mesmo porque ninguém é de ferro. Tem um filho para criar e tem que reinventar. Conteúdo, qualidade. E hoje aqui, falar em qualidade, tem uma pessoa aqui de alto quilate que nós vamos entrevistar, que é o Rubens Menino. Acho que... Nós estamos conectando aqui. Obrigado aí à turma todinha. Mas olha só o Rubão, cara. Você está bem, 64 anos, a minha idade, Rubão. Mas eu fiz treva e você não faz. Você é um homem, literalmente, que assume a sua idade. Eu acho que ainda estou escondendo um pouquinho a minha, mas você me perdoa. Mas parabéns aí pela sua juventude. Você que criou esse gigante aí de orgulho nacional. Estou bem aqui? Eu peguei mais escravo de terra que você. Ô Rubi, prazer. Obrigadão. Eu abro desejando saúde a todos que participam. Obrigado a você pela atenção. Tenho que dar um bolinho, senão dá azar. Você é a água, né? Hoje é a sessão, né? Hoje é um dia à parte, né? Hoje é terça. Terça não é dia. Entendeu, dizendo. Ô Rubi, obrigado a você. Você que é um ícone aí de exemplo para todo o Brasil. Você que com garra todinha aqui. Atrás desse mito existe um homem. Um homem que está atrás aí da MRV, do Banco Inter, da LOG, da CNN agora aí que dá muito orgulho pela transparência, pela beleza, pela plasticidade da emissora que dá prazer de você ver ao vivo e a coisa que está acontecendo exatamente nesse momento. Mas deixa eu abrir essa live aqui falando. O DNA, o DNA, você seguiu esse DNA, você parece que teve um, parece não, teve um avô e teve um pai que pegou, que você pegou nesse veio aí, que é engenharia. Estou errado ou não? É por aí, não é? Estou certíssimo. O meu pai e minha mãe eram engenheiros. Minha mãe também era. Minha mãe foi terceira engenheira de Minas Gerais. Formou em 44. Opa! É. E meu avô formou no início do século... Nome dele, nome dele. Chamava Asdrubal Teixeira de Sousa, meu pai e meu pai. Meu pai se chamava Gerão e o pai da minha mãe, Heitor Menin, que é o menin daí que eu sou menin. E a origem de onde que é? Você tem origem europeia? É, Portugal e Itália. Pai de pai Portugal, pai de mãe Itália, lá do Vêneto. Duê Carrara. Bacana. E como é que você veio parar em Belo Horizonte? Você... São quantos irmãos da família? Na realidade, somos quatro. Mas nós já somos terceira geração, Paulo. Quem veio para cá foi meus avós, né? Que vieram para cá, para Belo Horizonte. Em 1897. Muito tempo atrás. Aquele 1900 e antigamente que a gente fala, né? Não, 1897. Tem dois séculos já. Agora, atrás de um grande homem, uma mulher à altura, né? Lado a lado, né? Quem que é ela? Dona Beatriz? É, Dona Beatriz. Dona Beatriz é craque. Está sempre junto aí, parceiraça. E dá uma força muito grande, aceita todos os desafios, não acha ruim. A gente tem 42 anos de casado, então é uma eternidade, né? Muito bacana isso. Muito orgulho de ter uma pessoa igual ela. E daí... E daí eu sei que você lambia a cria até hoje. E os filhotes aí fazendo bonito aí. Banco Inter, na própria MRV. Mesmo porque você hoje está no conselho da MRV, não é isso? É, hoje eu já, há algum tempo, já não estou com função executiva, estou nos conselhos, né? E, por sorte, tem o MRV, o Rafael, meu filho, que é o presidente lá, no Inter. O João Vitor, que é o presidente. Tem o Nalogue, o César Fisch, que é o meu sobrinho. Na MRV, o outro presidente do Apoio Fisch, que é o sobrinho também. Maria Fernanda, minha filha, agora é conselheira oficial, está em todos os conselhos. Ajuda bastante também. Ela era diretora, vice-presidente jurídico da MRV. E agora está nos conselhos de administração lá do Inter, da MRV, da CNN. Então, ela tem me ajudado bastante também. Então, realmente, eu não posso queixar não os meninos. Eu falo os meninos, né? Eles têm quase 40 anos, mas bastante, né? Eu acho que são bons parceiros, né? Mas você é coruja, corujão? Hoje eu sou coruja dos netos. Os filhos eu já não sou mais, não. São quantos netos? Tem nove netos. Nove netos. É bacana. O prazer de fim de semana é jogar futebol com eles. Eles me chamam para jogar futebol. Fico na satisfação danada. Mas você joga futebol? Você joga bem futebol? Claro, sou ruim, mas... Eles são pequenos. Eles têm nove, dez anos, né? Mas eles adoram futebol. A idade do meu filho é um filho de nove anos, cara. E eu não sou avô, não. Eu sou pai mesmo, né? Agora, Rubens, nesse momento... Desculpe, desculpe. Por favor, continue. Não, eu vou te interromper. Eu nasci uma casa de campo, um campinho de futebol. Pô, é uma curtição jogar futebol com os meninos lá. Fazer uma correria doida. Quase morro. Eu corri com os meninos lá. É muito bacana. Agora, Rubens, nesse momento aí, o que você viu? Você está confinado? Você não é tão tenso com essa história de sair de casa? Você se permite fazer uma caminhada? Se permite para uma fazenda? Ou para onde for? Que você possa relaxar, não ter que usar uma máscara, por exemplo? Como é que você está lidando com esse momento aí? Ô, Paulo, no primeiro momento, eu fiquei um mês confinado. Tenho 64, então, teoricamente, eu estou naquele grupo de risco, né? Depois eu vi que se a gente tiver bastante cuidado, a gente pode botar o pé para fora, né? Então, eu tenho ido ao escritório. Não fico lá o dia inteiro, tomo-se as cuidados, uso de máscara, álcool gel, distanciamento, né? E tem funcionado, por exemplo. Hoje mesmo eu trabalhei até as duas horas da tarde. Depois eu vim trabalhar em casa, fiz home office, né? Mas eu tenho trabalhado. Eu acho que dá para trabalhar, acho que não tem jeito, a gente não consegue ficar. A gente fica doido de ficar aí três, quatro meses aí de casa, ninguém aguenta, né? Então, eu tenho trabalhado já há algum tempo, já tem mais ou menos 30 dias, 30 e poucos dias, que eu tenho trabalhado, mas com muita disciplina, né? Eu sei que a filantropia, você coloca aqui, ela vê e quanto mais você é filantrópico, mais você fica viciado. Uma colocação sua que eu recebi até da sua assessoria aqui. Nesse momento, agora, como é que é esse vício, ele é mais acentuado por aí? Eu sei que você está fazendo várias ações dentro desse momento aí, não só você, como demais empresários, amigos seus aí, estão dando um bom exemplo aí. É por aí, né? A menina está dando um show, viu, Paulo? A menina está dando um show. Eu acho que o que tem de bonito nessa crise foi a solidariedade de todos, né? As empresas estão participando, as pessoas estão participando, quem tem recurso, quem não tem. As campanhas que a gente fez aí foram sucesso total. Temos uma série de campanhas, mas muitas campanhas. Comprar uma EPI, cesta básica, respirador, montar um hospital de campanha. Eu falo, nós, são vários grupos, né? E tem sido sucesso. Eu acho que, nessa hora, a sociedade mostrou para o que veio, né? E isso aí eu acho que é importante, porque veio para ficar. As pessoas não esquecem. Eu falo, aí sim, que filantropia é igual droga. Quando você começa a fazer, você nunca mais larga, né? E é gostoso, é vicioso. Eu acho que isso aí é sensacional. Eu acho que o mundo precisa de mais fraternidade. A gente vai virar o jogo dessa desigualdade que tem no mundo. Infelizmente, existe, né? Com a filantropia. A filantropia é aquele peso na balança que vai virar o jogo. Agora, você diria que, esse exemplo de vocês, eu queria até que você citasse alguma ações que vocês estão fazendo aí, mas você acha que o empresariado, de maneira em geral, ele dentro dessa vibe aí, desse norte, você acredita que vai ser disseminado exatamente esse hábito das pessoas serem mais solidárias, das pessoas serem mais amáveis? E pensando no outro, você acha que isso vai pegar ou na hora que passou isso, acabou, aí volta todo mundo dentro da história? Então, primeiro, tem que destacar que está praticamente o país mais solidário do mundo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a doação equivale a 2% do PIB. No Reino Unido, por exemplo, tem muita coisa. No Brasil, só a 0,2%. É pouco. Quanto? 0,2%. No Brasil? 2%. Isso, às vezes, é 10 vezes mais que no Brasil. E a gente fez um movimento, juntamos as sete pessoas, e fizemos um movimento bem maior, há dois anos atrás, onde a gente espera não só doar, mas também contribuir com o ensinamento sobre a arte de doar e dobrar esse valor em relação ao PIB, passar para 0,4% no Brasil. Eu acho que agora vai ser mais fácil, porque as pessoas nessa crise, elas estão fazendo isso, estão gostando. Aí eu vejo que tem duas componentes. Primeiro, as empresas. As empresas estão doando demais. A gente tem um grupo, por exemplo, na FIENG, onde as maiores empresas de Minas participam, mas elas têm capitalidade nas pequenas e médias também. Então, o que as empresas estão fazendo, em termos de doação, estão fazendo a diferença nessa crise. Doando hospital, EPI, leito, cesta básica, é o que você imaginar nós estamos fazendo na FIENG. Muito bacana. E do lado social das pessoas, as campanhas que estão sendo feitas aí, para doação também, de cesta básica, de equipamento de segurança, de máscara, é uma coisa fantástica. Eu posso te afirmar que a sociedade de Belo Horizonte, a sociedade de Minas está 100% conectada com um movimento sem precedentes, e que isso aí vem para ficar. Se metade do pessoal largar, está bom demais, porque a outra metade ficar já é muito. Eu tenho certeza que vai ser diferente depois da pandemia, porque as mazelas vão ser tão grandes nessa crise que, se as pessoas não se derem a mão, não se ajudarem mutuamente, nós não vamos sair legal disso aí, não. Mas eu sei que aí, sim, despertou em todo mundo, todo mundo que você conversa está querendo ajudar, voluntariado. Por exemplo, lá na MRD, nós temos mais de 2 mil voluntários. Opa, bacana. Tem muita coisa. Então, lá no Banco Inter tem também um programa de voluntariado muito bacana. Então, isso faz a diferença. Eu acho que esse acerto novo, novo acerto social que a gente fala, quer dizer, nova forma. Também é o seguinte, a empresa que não estiver com essa nova pegada está fora do jogo. O mundo não aceita mais que a empresa. Isso aí é um movimento até grande que está sendo feito no mundo desde o ano passado. a empresa que não tiver preocupação com o social também não vai ser aceita. Então, é o novo momento das empresas no mundo onde a sociedade esteja envolvida na empresa. Se a empresa ganha dinheiro com a sociedade, ela tem que voltar alguma coisa para a sociedade, não só para o acionista. Essa é a nova regra. Tem que participar de diversos seminários no mundo, alguns no Brasil, só sobre esse assunto. Quer dizer, a maioria dos grandes empresários do mundo estão pensando assim hoje. Agora, mesmo a empresa, não sei se é o caso das suas empresas, mas de maneira geral, mesmo elas sendo atingidas de alguma forma pela pandemia, elas continuam fazendo boas ações, dando bons exemplos? tem sido uma regra pelo contexto que você está convivendo? Inclusive as suas empresas? Você foi atingido, Rubens, as empresas suas? Graças a Deus, menos. Todo mundo foi atingido um pouco mais, um pouco menos. Graças a Deus, menos. Acho que é um pouco de sorte também. Estamos nos segmentos que são mais resilientes. Teve segmentos que ficaram mais prejudicados, outros não. Nossos segmentos ficaram mais resilientes à crise, foi um pouco de sorte. Mas eu vejo o seguinte, que muitas empresas foram atingidas, outras menos, umas mais, mas todas elas, sem a sensação de alguma coisa, até aquela empresa que está sofrida, está fácil. Você vê restaurante que sofreu muito e tem gente de restaurante fazendo comida para a comunidade, para a favela. Então, essa mobilização, evidentemente, quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos. Mas todo mundo está dando de alguma forma. E, aliás, de forma, se você for comparar com o que a gente tem feito no Brasil, com o que tem sido feito, por exemplo, na Europa, nós estamos fazendo mais que na Europa. As empresas do Brasil, as pessoas do Brasil, estão doando mais para a sociedade do que na Europa hoje. Essas informações de pesquisa que a gente tem do nosso movimento bem maior têm feito esse tipo de pesquisa e têm chegado a essa conclusão. O Brasil tem se destacado no mundo em termos de ajuda ao próximo nessa crise, inclusive porque o governo está fazendo alguma coisa, mas ele demorou um pouquinho. E naquele primeiro momento, onde está faltando, inclusive, comida nas suas pessoas, a sociedade civil mobilizou primeiro e chegou na frente. Agora, Rubens, você, independente desse momento agora, você é uma pessoa que acredita no Brasil, inclusive pensando naqueles mais carentes. Tanto é que a MRV, ela veio na sua visão, no seu olhar, de pessoas carentes, exatamente, de moradia, dentro dessa página aí, desse capítulo aí, que é tão trágico no Brasil. Mas você abriu o leque com todos os investimentos, Banco Inter, e agora, sobretudo agora, com a CNN. O Brasil é um solo fértil para investir, apesar de todo o contexto aí. Você acredita no Brasil? Acredito demais, mas muito, muito, muito. Até que as empresas estão aqui, meus negócios estão aqui, a família está aqui, nós somos mergulhados até a cabeça no Brasil. Mas eu acredito muito. O Brasil, coitado, deu azar. A gente deu um assédio de azar, um assédio de esmandos. Eu acho que se arrumando alguma coisinha, nós vamos fazer bonito lá na frente. A gente tem, evidentemente, algumas mazelas, tem que investir um pouco mais em educação, um pouco mais em saúde. Eu tenho que acertar algumas coisas nos governos estaduais, municipal e federal. Tem que melhorar um pouco a eficiência do Estado. Mas eu acho que se a gente fizer mais um pouquinho, esse troço vai decolar. Então, eu tenho que ter um país continental com 220 milhões de habitantes, tem que fazer a estrada, tem que fazer a rodovia, tem que fazer aeroporto, tem que fazer hospital, tem que fazer apartamento, tem que fazer escola. Tem um país... Foi o que aconteceu na China, nos últimos 20 anos da China. Foi um país que não tinha nada igual ao Brasil, um país continental com mais habitantes. Por que a China cresceu? Porque fez tudo isso. Então, são três países continentais no mundo. Para ser continental, tem que ter mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e mais de 200 milhões. São só três países, Estados Unidos, China e Brasil. Outros países não têm essas duas características no mesmo tempo. A Rússia tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, mas tem menos de 200 milhões de habitantes. Então, são os três países continental, Estados Unidos, China e Brasil. Índia tem mais de 200 milhões de habitantes, mas é pequena. Então, os Estados Unidos já foi, China já foi, o Brasil é o próximo da fila. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Bola da vez. É a bola da vez. Agora, acho que é digno de orgulho, um dado aqui que a sua assessoria me passou. Em cada 160 brasileiros, mora um imóvel construído pela MRV. Isso se dá um orgulho. Dá muito. Como é que é? Dá muito. Um brasileiro em cada 160 mora num apartamento construído pela MRV. Desculpe, está certo. É muita coisa, não é? Eu viajo muito o Brasil. Nós estamos hoje com obras em 163 cidades no Brasil, em quase todos os estados. Só não estamos em dois estados. E eu viajo para a cidade afora aí e acho bacana. Chega lá, olha o que você está posando, MRV, você vê que a quantidade de apartamentos que a gente tem feito. Tem cidades, por exemplo, como a Uberlândia, São José do Rio Preto, a Americana, que é um em cada 15 habitantes moram no apartamento da MRV. Então, é muito. Um em cada 15, quer dizer, você vê, virou uma comunidade. Então, é sensacional. Te dá felicidade. E tem um outro dado também da sua assessoria que é muito bacana, que literalmente é um colosso. É o status de maior construtora e incorporadora da América Latina. Isso aí é um carimbo aí que é brincadeira, né? Eu acho que é bacana, né, Paulo? Eu acho que... Aí, mais ou menos, só é possível porque a gente está no Brasil. Se a gente estivesse no Peru, não seria possível. Se estivesse no Uruguai, não seria. Por isso que eu falo, o Brasil é um país que propicia isso. Onde é que a gente pode fazer 50 mil, a nossa meta é quase 50 mil unidades no ano que vão obrigar 150 mil pessoas só no Brasil ou na China. Então, por isso que eu falo, o Brasil é um país que propicia muita chance. Então, é isso aí. Eu acho que... Por isso que eu sou otimizado com o Brasil. Eu falo, por exemplo, do Banco Inter, né? O Banco Inter está abrindo aqui 350 mil contas por mês. São, às vezes, 14, 13 mil contas por dia. Se fosse isso, em pouco tempo a gente ia aberto a conta de todo mundo de Portugal. Mas no Brasil só tem muita conta para abrir. Então, é Brasil. O Brasil é isso aí. Você tem 220 milhões de pessoas para serem ter por causa da própria, para serem bancarizadas e assim por diante, para tudo, para estudar. É um país muito grande, né? Mas tudo é fruto da sua persistência, né? Que é um dado aqui. Você foi seu da empresa até há cinco anos atrás. É isso? Estou errado? Me corrija se eu estou errado. Sim, claro, já atrás. Mas é sempre a persistência que vai realmente você abrir no campo. É um visionário. Quem é o Rubens atrás aí de todo esse investidor, esse empreendedor? Quem é o Rubens, a pessoa? Quem é esse homem? Quem é esse ser? Ô, Paulo, deixa eu te falar. Eu vou falar um negócio para você sem nenhuma demagogia. As pessoas falam que empreendedor tem talento. Não tem talento. Talento, quem tem garantidamente é cantor. Por exemplo, o Roberto Castro tem talento, ou o jogador de futebol, o Pelete é talento. A gente não. Eu acho que a gente tem mais dedicação e esforço. Eu acredito muito mais no... É a receita. Eu acho que a gente... A única coisa que eu posso te afirmar é o seguinte, eu tenho 64 anos, trabalho desde os 18, até um pouquinho antes, vamos botar 18, né? Então, aí já são 46 anos de trabalho. E muito trabalho, né? A gente... Eu gosto de fazer isso, não tem nenhum... Trabalho com satisfação, com alegria. Se não trabalhar muito, você não chega em lugar nenhum. Tem que trabalhar. Você sabe disso, você também trabalha muito, você tem sua atividade, você trabalha. Se não pegar firme, meu amigo, não vai. Todo mundo que tem... Quer ter sucesso, quanto mais rápido trabalhar, mais rápido tem o sucesso. Eu acho que trabalho, o famoso suor, transpiração, é importante nessa hora. Dedicação, né? Eu acho que isso aí é fundamental. Agora, me diga, você trafega muito pelos Estados Unidos. Você acha que nessa conjuntura as leis trabalhistas são... Acho que tem, tem que ser alteradas. Você hoje, nos Estados Unidos, você emprega, entre aspas, desemprega com a maior facilidade. Você acha que as leis trabalhistas terão que ser alteradas para um novo Brasil, para futuros empregos, para voltar a reempregar? Passe por aí. O Paulo, é que é interessante. A Mervê tem uma empresa de construção nos Estados Unidos chamada AHS. Uma empresa que está crescendo, tendo bem, né? Enquanto veio a crise agora nos Estados Unidos, todo mundo lá mandou todo mundo embora. Porque a tradição lá é essa, não tem lei social, manda embora e para o contrato. A AHS não mandou ninguém. Sabe por quê? Porque a gente acredita muito em equipe. Na Mervê, no Inter, logo, nós não demitimos ninguém na crise. Nós temos um pacto de não demissão por 60 dias com todo mundo. Acabou 60 dias, não vamos demitir. Eu acho que conseguimos ter essa sorte de demitir. Eu acho que equipe é muito importante. Agora, realmente, as leis trabalhistas no Brasil, elas precisam ser flexibilizadas para todo mundo. Quer dizer, para melhor, por exemplo, só como exemplo, um trabalhador que ganha mil reais, ele custa para a empresa quase dois. Esse dia não é para ir para a empresa, não era para ir para o bolso dele, ele tinha que ganhar dois. Esse dia que vai para o INSS, para não ser aonde, para não ser aonde, para não ser aonde, para não ser aonde, tinha que ir para o bolso do trabalhador. Ele ia ter mais renda e viver melhor e mais poder de compra. Quer dizer, nós temos que fazer uma reinvenção desse sistema trabalhista no Brasil que está muito ultrapassado. Então, nos Estados Unidos, tudo que a empresa gasta com o trabalhador, quase tudo, é muito pouco, vai para o bolso do trabalhador, ele ganha mais. Então, nós temos que tirar, mudar essa lei de trabalhistas para o bem do próprio trabalhador, ele tem que ganhar mais. Quem paga essa conta é o trabalhador da empresa, não. O dinheiro que a empresa paga por, por exemplo, o INSS com fortuna, tinha que ir para o bolso do trabalhador. Ou tinha que ter uma, vou dizer, uma previdência mais organizada, uma seguridade social mais organizada. Então, por isso que precisou da reforma da previdência. Isso que eu falo, precisamos arredondar tudo isso. Essa que é a grande missão que eu acho que a gente tem pela frente. Fizemos algumas reformas, precisamos fazer muitas outras para estar no mesmo nível dos países mais avançados do mundo. Avançamos alguma coisa nesse atual governo? Nesse sentido? Nessa pauta? Eu acho que a reforma da previdência que foi feita foi muito importante, muito importante. não ser uma reforma trabalhista, uma parte dela no governo passado foi importante, mas nós temos aqui para fazer a reforma administrativa. Ela, para mim, é mais importante do que a reforma tributária. Porque a reforma administrativa é o seguinte, o Estado arrecada o dinheiro de todo mundo. O dinheiro não é do Estado. As pessoas pagam imposto para o Estado. E pagam também muito imposto. A carga tributária do Brasil é mais elevada. Mas só que a população está vendo isso. Por que houve a reforma da previdência? Porque a população percebeu que era bom para todo mundo. Era uma minoria ganhando a maioria. A mesma coisa na reforma administrativa. Existem privilégios muito grandes no Estado brasileiro. Isso tem que acabar. E a população já entendeu isso e vai lutar. A reforma administrativa vai tirar aquele um dos excessivos do Estado. Aquele dinheiro do imposto vai começar a sobrar de novo para fazer escola, fazer hospital, estrada, ou fazer parcerias com a iniciativa privada, fazer estradas, metrô. Então, acho que pensar o Estado de maneira diferente é o que precisa ser feito no Brasil. Tá. Capítulo CNN. O que te motivou? Paulo, eu acho que... Bom, primeiro, eu acho que a imprensa é muito importante em qualquer país. Eu falo que a imprensa e a educação um complementam o outro. Eu acho que a imprensa pega o caso dessa pandemia. o serviço de utilidade pública que a imprensa tem feito para ajudar, para ensinar para a população é muito importante. As melhores práticas, o distanciamento, o que fazer, sintomas e tal. Não existe um país desenvolvido sem uma boa imprensa. Enquanto apareceu essa oportunidade da CNN, eu fiquei encantado com o projeto. Eu nunca pensei em mexer com isso. Eu fui nos Estados Unidos visitar a CNN lá em Atlanta, não sei se você conhece. Depois de novo, é um mundo, um negocinho. É a maior empresa do mundo de comunicação. é um negócio maluco. Tem um andar lá que você tem imagens de 163 países do mundo simultaneamente com várias mesas pegando a imagem até chegar aquilo que está chegando na sua tela. Isso tudo está linkado com a gente. Evidentemente que agora na pandemia a gente está com mais Brasil. Puxa vida, isso aí está disponível para a gente levar para o Brasil. Não poder perder essa oportunidade vai ser bacana. A curiosidade, mas você foi como convidado? Não. Foi um curioso? Como é que foi? Foi como empreendedor? Na realidade, é o seguinte, pela lei de imprensa o capital externo não pode ter... A CNN não podia estar no Brasil. E que é o maior país do Ocidente, fora dos Estados Unidos eles não estavam presentes. Eles estão lá no Chile, estão na França, mas o Brasil tem mais uma vez, tem 200 e eles queriam porque queriam estar no Brasil. então como não podia ter, eles podiam ter, eles começaram a procurar algumas pessoas, eles selecionaram as pessoas que eles queriam oferecer o negócio. E eu, por sorte, fui um dos selecionados, me apresentaram o Business Plan, eu achei interessante, conversamos, conversamos, conversamos várias vezes, aí chegou um momento que eu falei assim, vamos lá nos Estados Unidos conhecer a turma, conhecer o management deles, o projeto, aí eu fui lá e eu realmente fiquei encantado, o negócio é muito bacana. E eu graças a Deus... Está aí, hoje funcionou. Desculpe, pois não, está aí funcionando. Bacana e tal, não é? Passados 60 dias, que balanço que você faz? E a entrada, um comitante, com o que a gente está vivendo, ela ter sido assim, um bom guia, um bom espelho, exatamente, do que a gente está vivendo aqui, sobretudo no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro. Paulo, hoje, coincidentemente, a reunião do Conselho da CNN, a gente fez virtual, porque é o que a gente tem feito. Mas, o que eu falo que foi interessante, primeiro, a gente veio, começamos junto com a pandemia, e eu estou muito satisfeito de a gente estar podendo ajudar muito. A gente tem feito muita coisa bacana, campanhas, ensinamentos, e nós estamos por conta da pandemia. Mas não é o que eu queria, não. Preferia muito mais estar fazendo o tradicional da CNN sem essa pandemia. Acho que todo mundo queria isso. O ideal era, não estava projetado para isso acontecer. Nós íamos entrar com o jornalismo da CNN tradicional. Mas é o que aconteceu que a pandemia nos forçou a dar uma guinada aí até acabar. Isso aí, nós vamos estar com esse foco na pandemia, não tem outro jeito. E a população quer saber o que está acontecendo. A gente precisa informar. Então, eu acho que hoje a CNN quase foi uma que é de utilidade pública nessa pandemia, não é? Sendo ao vivo, com a plasticidade, com apresentadoras belíssimas, diga esse passagem, fica até mais degustável a própria informação, com certeza, não é? Mas ela quebra um paradigma e agrega a toda a população. Sobretudo porque esse conceito de ao vivo você tinha em rádio e passa até na televisão. O resultado, inclusive, de pesquisas é muito salutar, é muito positivo, não? O DNA da CNN é ser ao vivo, não é? Quer dizer, isso que os americanos nos ensinaram, não é? Eles têm gente aqui, não é? E fizemos um treinamento muito grande lá, não é? Parece que é simples, mas não é, não. Se você ficar 24, já 24, são 17 horas e meia por dia ao vivo, é muito difícil. Ninguém faz isso no Brasil e só a CNN faz isso. É preciso ter um pouco de tecnologia. Então, a nossa equipe ficou um ano treinando com os americanos, a gente ir lá e ir aqui para aprender todo esse processo, como fazer ao vivo. E você sabe que ao vivo, igual nós estamos aqui, é muito diferente de você gravar uma coisa, né? E não é fácil, não, mas está indo bem, graças a Deus, está indo muito bem, né? Está feliz com o resultado? Com o risco e tudo? Muito, muito satisfeito. Acho que foram dois anos de muito trabalho até entrar no ar, né? Desafio grande, mas depois que entra, eu vejo aqui, estou aqui, ligado ao sensor na minha frente aqui, com imagem bonita, com tecnologia, com a cor bonita, com visagem bonita, né? Você fala das pessoas, todas as pessoas na CNN são tratadas, são trabalhadas para ter um visual bacana, né? Por exemplo, os nossos jornalistas que vieram de outras emissoras, eles não sabiam que tinha um negócio mais de visagem. Nas maiores emissoras do Brasil, não tinha. O cara tem que chegar aqui, tem que ter um treinamento, uma equipe profissional, você vai aparecer assim, com o cabelo assim, com não sei o que, assim, com a manhã, tal, tal. Você vê que você não vê nenhum jornalista nosso sem ser trabalhado sob o ponto de vista visual. A não ser hoje, os que estão em casa, pelo fato da pandemia, eles não estão... Estão lá, estão... Mas você não é apresentador, não. Não, eu estou falando quem está em casa... Pensado até em fazer umas trevas no cabelo, como eu, com certeza. Eu falo... Tem alguns apresentadores em casa, por causa do grupo de risco, o William Wack, por exemplo, está em casa, né? Mas as pessoas têm aí um visual super bacana. Agora, Vicka, você tem uma outra paixão que não é a família, que não é os negócios. E o Atlético? E a Arena? E a Arena? Como é que é esses filhos que você... Isso é paixão mesmo? Eu estou vendo a opção de coraçãozinho aqui agora. Eu quero ver essas centenas de pessoas que estão te curtindo, aplaudindo aqui agora. São todos atleticanos ou não? Fala dessa paixão com o Atlético. Nossa, está chovendo ali, coração. E o que significa a Arena para você? Bom, paixão, não precisa falar que é, né? Porque eu nasci... Olha lá, está aparecendo balão subindo. Eu nasci em 56, São Paulo, e eu tive a sorte com 6, 7 anos, eu fui o bicampeonato do Atlético, em 72, em 73, na Independência, né? e eu me levava e eu fui lá, eu fui lá ver. Então, isso é paixão, isso não adianta. Quem é atleticano sabe o que é paixão. Aí apareceu essa oportunidade, porque eu falo assim, mais uma vez, a gente tem que devolver para a sociedade o que a sociedade deu para a gente, né? Então, eu acho que a gente teve a sorte de poder fazer a doação do terreno e outras coisas mais para a Arena e a Arena começou hoje. Então, já é a realidade, né? A Arena em meio a vez já está lá com as marcas lá dentro e a gente espera que em dois anos a gente já possa estar inaugurando. E vai botar o Atlético em outro patamar, porque é uma Arena super, vai ser a mais moderna do Brasil, vai ter um sistema de comunicação visual que só não tem nenhum estádio no Brasil que terá. Igual aqueles da NBA nos Estados Unidos, sensacional, porque só poucos campos de futebol na Europa terão esse negócio que a Arena em meio a vez vai ter. você vai estar lá naquele lugar, vai ser maravilhoso, com todo o conforto, com banheiro, restaurante, aquele lugar para as pessoas ficarem. Então, vai ser estacionamento, vai ser um negócio super bacana. A formação de novos atletas também é previsto uma área, um setor, exatamente para ele? Então, novos atletas não, porque o atleta já tem o setor que é sensacional. Então, vai ser tudo feito no setor. mas é um projeto, o atleta está fazendo um projeto muito grande que passa aí pela contratação de uma consultoria grande para poder botar o Atlético num nível que ele merece estar por ser entre os cinco maiores times do Brasil. E a Arena é um dos pilares, mas tem outros pilares que é a divisão de base, que é a nova estrutura do futebol que não pode ser aquele futebol antigo. Infelizmente, aconteceu com o Cruzeiro uma coisa ruim, a gente não quer contestar o Atlético. com outros filmes do Brasil. Então, tem que ter uma administração super profissional, super consciente, tomar conta das finanças do clube com consciência, o dinheiro do clube não é capim para sair gastando. Então, tem que fazer um projeto e nós contratamos aí, contra o Fábio do Atlético, uma consultoria de renome para fazer todo esse projeto, a implantação vai ser muito bacana. Vai estar pronto quanto a Arena ficar pronta. Então, acho que o Atlético vai ser um time de ponta, eu tenho certeza disso. Eu não vou tomar muito o seu tempo, não, vou te agradecer, mas eu queria que você desse as considerações finais desse momento do Brasil, do momento político, desse momento delicado de briga de poderes. o que você diria para o brasileiro que é aquele que realmente interessa, não só a CNN, mas a todos nós, independente dessa loucura aí todinha, da doença que tem que ser curada, o que você diria aqui para a gente terminar aqui e agradecendo a você aí pela sua atenção com a Paula uma barra aqui. O Paulo, a gente está vivendo um momento ruim com a crise econômica e com a crise de saúde. Aí vem a crise política, aí é muito, né? E a crise política é totalmente desnecessária, nós não estamos, quer dizer, essa briga de direitos dos poderes municipal, estadual, federal, isso não funciona. Quem foram os países que saíram da crise melhor? Foi aqueles que têm unidade. Você não constrói uma nação se tiver uma desunião. Então, o maior sonho que eu tenho com o brasileiro é que esse país seja unido novamente. Há muito tempo a gente não está mais unido. Não se faz uma nação sem união. Precisamos unir o país. Podemos divergir, eu posso divergir de você em uma série de coisas, você pode ser cruzeleza, eu posso ser atleticano, mas vamos divergir com inteligência, com educação. Por exemplo, eu vejo, eu fico muito triste em time de futebol brigando. Para que brigar e a torcida brigar? Quando eu ia antigamente no estádio, lá com a menina, eu ia e não tinha briga. Briga de torcida. o Brasil precisa unir. A gente pode ser de esquerda, de direita, de centro, roxo, vermelho, mas precisamos respeitar a diversidade e não precisamos discutir para brigar. Mas vamos ter coisas em comum. O que a gente quer em comum? O bem do povo brasileiro, o bem da sociedade, igualdade de oportunidades, melhor produção de vida para todo mundo. Então, todo mundo tem que querer isso, não querer levar vantagem devida. Se tudo isso funcionar, a gente vira uma nação. Mas divergência política é tudo que a gente não quer no nível ruim que está hoje. Está um nível muito ruim. Eu gostaria muito que isso acabasse. você falou de netos, a gente terminando. E não é o futuro que você deseja para os seus netos. Não é exatamente essa desunião, essa desagregação, que é outro horizonte que o Brasil merece. Você não acha? Nós merecemos, não é, Paulo? Então, hoje, eu te falo que muito da minha energia eu tento gastar, se eu posso fazer isso, para tentar melhorar a situação. procurar de alguma forma contribuir para que isso seja melhor. Para todo mundo. Não tem jeito de ser bom para mim se não for bom para todo mundo. Você não faz um país bom só para você. Isso é que eu ia. Você tem que ser um país bom para todo mundo. Se não for bom para mim e não for bom para você, ele não é bom. Nós temos que fazer que ele seja bom para toda a sociedade. Intentemente que tenha as pessoas menos afortunadas, infelizmente acontece, mas que seja uma minoria. Vamos tentar fazer um país para a maioria e ter união nacional para virar uma nação. Eu acho que é isso que todo mundo quer. Essa é a evolução. Dentro desse contexto, tem gente perguntando aqui, Rubão, aqui, o seguidor aqui, mais seu do que meu aqui, por que você não vai ser candidato a governador ou a presidente? E agora? Não, porque não tem queda para isso. Cada um fica na rua. Se você é jogador de futebol, você não vai jogar vôlei, não vai jogar basquete. Cada um fica na rua. Eu não sei se mexer com política, não. Estou longe de mim para ser política. Não tem queda para isso. Política é DNA. Você tem que nascer com aquilo. Igual você vai ser um artista, você tem que nascer com um artista. Eu sei mexer com engenharia, com essas coisas que eu fiz a vida toda. Se eu for sair disso aí, eu vou dar errado. Eu acho que eu contribuo mais não ficando aí onde é que eu sei e não ter aquela soberba de achar que faz tudo. Não, está bom demais o que eu faço e não quero fazer mais do que isso, não. Bacana. Acho que você agregou muito. Eu te agradeço aqui. Tem que agradecer aqui também a rouba... Vê se está certo aqui. ao 81 arroba jopfrance que está nos ajudando aqui arroba redsig agência web está certo? E a Pathy Scalabrini que é uma oriental que está aqui também. Beijão. Beijo para toda essa família bonita que só ajuda esse Estado, esse país e que dá orgulho a todos nós de alguém empreendedor de ser empreendedor como você com esse coração aberto a filantropia que é um grande exemplo e tomara que isso aí dê filhos, dê cria e que o Brasil seja melhor a partir aí do seu olhar que você hoje aqui compartilhou com os nossos seguidores. Saúde para você. Eu vou terminar desejando um vinho porque ninguém é de ferro e nós merecemos. Sabe que faz bem, viu? Aguinha aí. Então, obrigado, Rubens. De coração. Obrigado, Paulo. Foi um prazer com você aqui. Obrigado a todos aí, viu? Tchau. Obrigadão, querido. Fica com Deus. Obrigado. Tchau. Tchau.